O ataque amado pela seleção da Alemanha nos gostaram de ir por trás e se mandou 3 contra 3, vem a Alemanha com o perigo que vira de um lado, na área close, olha o lançamento, esporte no Marcelo TV de Zinha, a bola sai, ele se desculpa com os companheiros, entre a Sanche seco, o Marcelo. Errou na saída de bola, conseguiu se recuperar na jogada, a Alemanha domina a partida, dá um sufoco na seleção brasileira, vai ser difícil segurar em Bebá. Cross, bateu, esquenta e a bola subiu, olha o gol da Alemanha, gol da Alemanha, Thomas Loller. Na falha da zaga brasileira, no longo de posicionamento da zaga do Brasil, Thomas Loller de pé direito, bate para o fundo, batendo no contra pé do goleiro, Júlio César. Bola difícil para o goleiro brasileiro, esquenta e o batido, a bola passa por todo mundo, vai para fora da pequena área, em cima do Júlio. Num erro incrível de posicionamento da zaga brasileira, Thomas Loller faz o gol, a Alemanha começa a escrever a sua história da Copa do Mundo do Brasil, faz jogo a zero. Detalhe do gol, nossa, falhou o Gustavo Pinto, o gol do Mundo do Caracara, Caracara, a Júlio César pela primeira volta, gol da Alemanha. Miroslav Klose, ele acaba de quebrar o recorde, ele é o maior artilheiro da história das Copas, superando o Ronaldo, parabéns Miroslav Klose. O maior artilheiro da história das Copas, marca o segundo gol para a seleção da Alemanha. Não há o que fazer, não há o que fazer. O Brasil está completamente perdido, taticamente em campo. Não existe nenhuma possibilidade do Brasil vencer o jogo do jeito que está. Ou muda uma vaga para os finais, pode sair caríssima e congoliada pela seleção da Alemanha. Mexe agora, senhor Felipe Scolari. Ou agora ou nunca. Ou mexe agora, ou esquece qualquer possibilidade de vaga para a final da Copa do Mundo. Detalhe do gol. Lá vem a Alemanha, pintou, mas o gol da Alemanha. Gol da Alemanha, cruz. Não há o que fazer, não tem o que falar. A Alemanha chega ao terceiro gol. A Alemanha 3 a 0. Essa teimosia aqui não dá para entender. Está vendo que o time não funciona, que tem buracos em todos os setores do time. E ele não faz absolutamente nada. Detalhe do gol, Adriano. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. 4 a 0. A Alemanha para cima da seleção brasileira em 25 minutos de jogo. Acredite se quiser. É o que estamos presenciando e testemunhando nesta tarde. Dura para a seleção brasileira aqui no Mineirão. Completamente desconcertada em que não é para a seleção brasileira. O erro do Fernandinho em mais um gol é o quarto gol da Alemanha. E não vai parar por aí se não fizer alguma coisa. Já estamos alertando e faz tempo o seu Felipe Escolari. Choram os brasileiros do Mineirão. Detalhe do gol, Sergipe. Coloca agora o Paulinho. Tira o Bernardo imediatamente. Olha lá, vai pintar o quinto gol. Vai pintar o quinto gol da Alemanha. Olha o gol da Alemanha. Quintena bateu. Quinto gol da Alemanha contra a seleção brasileira. Quinto gol da Alemanha contra a seleção brasileira. Alemanha faz 5 a 0 contra a seleção do Brasil. O Brasil é humilhado na sua Copa do Mundo. O Brasil é humilhado na sua casa. Diante de uma estruturada seleção da Alemanha. A Alemanha domina o Brasil. Condição era legal. Não tinha impedimento. Perdida a zaga brasileira. Quatro jogadores da Alemanha chegando contra três jogadores brasileiros. Completamente perdida a seleção brasileira. Detalhe do gol, André. Só uma possibilidade da Alemanha não marcar o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o vigésimo, Deva. A Alemanha tirar o pé. Porque é um jogo de uma equipe profissional contra uma equipe infantil. Completamente perdida em campo. Errando absolutamente tudo, Deva Fascovich. Cenário desastroso aqui em BH. Não é nem no pior filme de terror. Mas é o castigo duro que a seleção brasileira está levando hoje aqui. Duro castigo. Presta, vem ali que domina o tentativa com o Oscar. Solta a bola pela esquerda. Ou o Meneci do Castilho. Luiz Gustavo. Vai pela bola. Domina pela porta esquerda. Toca de calcagar. Vai checar do Brasil com o Marcelo. Tentando checar ali com o Marcelo. Levou. Cabadinha na bola. Levantou a bola. Rico Adenonger. Sai do gol e faz a defesa. Trinta minutos de jogo. Eu quero te ouvir. Alô Carlos e Eduardo Béboli. Fala mesmo. Béboli, me fala alguma coisa porque realmente é. Ah, não tem. Vocês já falaram tudo. Acho que o André foi muito feliz. É um time profissional, extremamente bem treinado, ciente do que faz em campo. Equilibrado. Uma postura que a gente já conhecia. Contra uma seleção perdida, desorganizada. Cheia de buracos. Eu acho que o Filipão ignorou a potência da Alemanha no seu meio de campo. Não pensou nisso. Deveria ter pensado. Entrar em campo com três volantes. Com um homem capaz de chutar de fora da área. Acho que seria um bom jogo para o Hernanes. Agora, o que mais me impressiona é que o Filipão não tem reflexo para socorrer a equipe em campo. Isso me impressiona. São 31 minutos, 5 a 0. Ele já está protagonizando um vexame histórico da seleção. E ele não faz nada dele. É isso que dói. É isso que deve estar doendo também. Vai marcar o sexto. Mais um gol da Alemanha. Olha só. A bola abatida. Passa a direita. Acontece. E para fora sair uma bola. Sai a bola. Informação. O Brasil simplesmente não marcha. É uma aula de futebol que a Alemanha impõe a seleção brasileira. Aqui no Biberão. Bate a seleção. A Alemanha vem com o Kedira. Pela ponta direita. Recuou. Cruz. Ajeitou pelo bem. O pintou. Gol. 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 Gol da Alemanha. Chega quando quer. Como quer. Por onde quer. A hora. E acha que precisa chegar. Para abacar o gol. A Alemanha faz. Alemanha. Marca o sexto gol. Contra a seleção brasileira. E Fred vai embora. Schoen. Não foi o Moller. Não foi o Schoen. Que fez o gol. O Schoen. Que fez o passe com o Rubens. Mais adiantado. Davi Luiz. Vai para a bola. De contra. A bola. Toca de pé direita. A bola sai. E o Rames. O arremesso. É ali para o Boateng. Já mateu. Moller. Vem de novo. O gol. Ele vai checar o Dante. É bom. O toque da grandeira. Vem do gol. O gol da Alemanha. Schoen. Marca o segundo gol dele. Sétimo gol da Alemanha. Alemanha 7 Brasil 0. A torcida brasileira que deixa o estádio em grande número. Aplaude a Alemanha. É isso. É o reconhecimento da superioridade do futebol alemão. Tem que fazer isso mesmo. Está certo. Mano. 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 Oscar. Oscar. Agora. Cara. Cara. Mano. 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 Está aí o gol brasileiro. Está aí o gol do Oscar para a seleção brasileira. 7 a 1. Recebeu na frente. Ficou um. Volta contra um. Volta para a direita. E bateu para o gol. É claro. Na farra. Na brincadeira. Mas tem torcedor comemorando o gol aqui do Oscar. Sozinho contra o Botengue. Gol do Brasil. Adressante X. A Alemanha parada. No tempo ofensivo. Devemos para o Vite. É claro que isso já aconteceu algumas vezes durante a competição. Com a Alemanha ainda no jogo. Agora com o jogo. Com a partida definida. Não seria diferente. Lançamento da intermediária defensiva. Oscar acertou o chute. E descontou para o Brasil. Devemos.